Briguei com você Agora eu sonho só Por você partiu meu bem Sem ver que um dia eu morreria De tanto sofrer por alguém Razão de viver Era o que sempre você foi pra mim Não consigo ver Agora seu amor tão longe assim Tão longe assim Outro dia vai passar Tudo para me esquecer Inutilmente serei tão triste Ninguém jamais eu hei de amar Amar Razão de viver Era o que sempre você foi pra mim Não consigo ver Não consigo ver Agora seu amor tão longe assim Tão longe assim Tão longe assim Tão longe assim Não sei porquê Perdi você Não sei porquê Perdi você Perdi você Perdi você Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Perdi você Perdi você Não sei porquê Não sei porquê